O Dendel Guará, terceiro comando puro da ilha, troca do estilo da sarena, entendeu? Pega a melodia, pega a melodia, pega a melodia Inglês, tá tudo triste, monitorado, não passa nada, na frequência bate no rádio Eu tô na boca, só pra lembrar que não vem ter a bala voar E os Cria do Guará não tá doado, de AK, tromado, G3, cabocado, as bloc de 30 Perímetro tá formado na boa vista, pesado e a praça não tenta na igrejinha Nem tenta, hein? E na Bavia era a gente te atravessa, na senda Zé os Cria Uma visa lá, tropa do mano tá na pista Na selva é os filhotes do leão, e quem tenta vai ganhar só mocão Se tiver mandado vai ficar fodido, quem chove bala é o mano estilo Na selva é os filhotes do leão, e quem tenta vai ganhar rajadão Se tiver mandado vai ficar fodido, quem chove bala é o mano dançarino Vai ganhar prejuízo Pode até o Guará E vai ser o problema do curo daí Tropa do estilo dançarino, entendeu? Pega a melodia, pega a melodia, pega a melodia Tem três, tá tudo três, monitorado, não passa nada Na frequência bate no rádio, eu tô na boca Só pra lembrar que no bem vê a bala voa E os Cria do Guara não tá doa De H4, barro, G3, camufado e as bloc de 30 Perímetro tá formado na boa pista Pesado e a praça não tenta na igrejinha Nem tenta, hein? E na Baviera a gente te atravessa Na senda Zé os Cria Avisa lá, tropa do mano tá na pista Na selva é os filhotes do leão E quem tenta vai ganhar só motão Quem tenta, hein? Se tiver mandado vai ficar fodido Quem chove bala é o mano estilo Na selva é os filhotes do leão E quem tenta vai ganhar radiodão Se tiver mandado vai ficar fodido Quem chove bala é o mano dançarino Vai ganhar prejuízo